Vamos lá gente, Lego e Epic Games formam união para criar um jogo metaverso seguro para crianças. A Epic criará um grande jogo em forma de metaverso, que garantirá segurança para as crianças brincarem livremente. Gente, todas as demais informações na descrição do vídeo e não esqueçam, deixe o seu like e o seu comentário. Forte abraço a todos!